Música Bem-vindos aos dias de bricolagem de Rua Merlin. Hoje vamos aprender a montar e desmontar uma torneira termostática. Ou seja, vamos fazer a substituição de uma torneira de monocomando por uma torneira termostática. De realçar que a substituição de uma torneira de monocomando por uma termostática é um processo muito simples. Irei à medida desta ação explicar as mais valias de uma torneira termostática. Para começar, todos conhecem uma torneira de monocomando em que fazemos a regulação de água fria ou de água quente. Ora bem, o primeiro passo, naturalmente se queremos e pretendemos desmontar uma torneira, será fechar a água. Depois de fecharmos a água, vamos começar por desmontar o flexível. O processo é tão simples quanto desenroscar aqui o flexível ao corpo da torneira. Por sua vez, posso já retirar então também o chuveiro de mão. O segundo passo passa por desmontar então a torneira. Ou seja, com uma chave própria, vou desapertar a parte das porcas de ligação aos excêntricos. Recomendo que seja feito de uma forma gradual, até que chega uma altura que comece a ficar afogada e nós facilmente conseguimos retirar. Naturalmente que este apagreio desta melhoria a nível de solução que estamos aqui a apresentar é a substituição de uma torneira monocomando GROW por uma torneira termostática GROW. Ou seja, significa que este elemento excêntrico que faz a transição entre o joelho terminal e o corpo da torneira é o mesmo. De maneira que neste caso não vai haver necessidade de qualquer substituição. Vou pousar então a torneira de monocomando e vou substituir por uma torneira termostática. Ora bem, nós facilmente identificamos que é a torneira termostática porque verificamos aqui que tem aqui este desenho. A indicação da temperatura de água quente, de água fria e uma indicação da temperatura de segurança, que são 38 graus. Para fazermos a ligação é tão simples como irmos apertando, ou seja, o inverso do processo anterior. Temos então aqui inicialmente a ligação. gradualmente porque os excêntricos estão a uma distância de 150 centímetros e agora vamos apertar até sentirmos que realmente a torneira está bem fixa. De salientar que aqui não há necessidade de utilizarmos qualquer tipo de teflum, linho ou outro produto semelhante porque o próprio excêntrico já tem uma borracha que garante a vedação entre a zona do excêntrico e o corpo da torneira. Ora bem, o que é que é importante aqui também se alientar? As mais-valias de termos um produto termostático. E basicamente resumem-se em três. Primeiro, o nível de segurança, ou seja, eu automaticamente aos 38 tenho um bloqueio de segurança, por isso não ultrapassarei essa temperatura, a menos que deseje, e tenho um botão que me permite fazer essa passagem para mais temperatura, está bem, como podem ver, aqui volta a ter o sistema de segurança, permite bloqueios de 43, 46 graus, se assim pretendermos, e para além disso vamos pensar a nível de economia de poupança, e nós estamos a falar de uma torneira que, comparativamente com o modelo anterior, permite uma poupança na ordem dos 30%. Estamos a falar de poupança hídrica e energética, é muito significativo, está bem? Para além disso, estamos a falar de conforto, que se calhar é um dos pontos mais essenciais desta torneira termostática, ou seja, esta torneira vai ter a capacidade de, quando eu estiver de tomar banho, independentemente das flutuações que existam de caudal ou de temperatura, eu não sofri oscilações, ou sofri oscilações muito pequenas, ao ponto de serem imperceptíveis, ou seja, independentemente de haver 2, 3 consumos na mesma habitação, eu vou estar a ter o mesmo conforto a nível de temperatura, porque este termo elemento vai-me garantir essa correção praticamente instantânea, está bem? Ora bem, outra coisa que vamos explorar aqui hoje, é algo tão simples quanto a substituição de um flexível, que às vezes é uma dor de cabeça, ou pode ser uma dor de cabeça, e a substituição de um flexível é algo tão simples como apertar esta zona, ou seja, basicamente aqui nós temos 2 cones, ok? Este maior, este mais pequeno, o mais pequeno vai acopilar na zona inferior da torneira, e eu basicamente só tenho que ter a preocupação de roscar até ao fim. O ideal é manter sempre o flexível na vertical, para ser mais fácil o seu aperto, manual, não necessito qualquer chave, e a partir daqui ligar então o chuveiro pretendido. Neste caso vou aproveitar para proceder também à substituição de um chuveiro, ou seja, se eu quiser fazer um upgrade, uma melhoria a nível de chuveiro, este chuveiro tem uma particularidade que é anti-choque, e tem apenas um jato único, está bem? Eu vou proceder então à substituição do chuveiro, apenas tenho que desenroscar, e neste caso vou eleger um chuveiro que me permite 3 tipos de jato. Se nós olharmos inclusive para o produto, vem cá isto especificado, e na parte de trás até explica um pouco melhor o tipo de jato que nós conseguimos ter, está bem? Ou seja, estamos a ganhar conforto, só terei que apertar, posicionar sempre corretamente, efetuar o aperto, e neste momento tenho aqui o chuveiro então, o sistema basicamente novo, montado, pronto a funcionar. Só teria que abrir a água e usufruir do conforto de uma torneira termostática. Para finalizar, vamos ter a oportunidade de ver como é que substituímos um termo-elemento. Como facilidade conseguimos retirar esta tampinha lateral, como podem ver, como é não consegui retirar, com uma chave de fendas, retiro o parafuso que faz a fixação do manípulo termostático ao termo-elemento, retirar, retirei o manípulo, vou ter que utilizar aqui uma chave tubular de tamanho 34 e desapertar o termo-elemento. Com facilidade, sem esforço, consigo aceder ao termo-elemento. Só terei que fazer aqui um bocadinho de pressão para o retirar. E já agora aproveito que a função deste termo-elemento é então gerir a flutuação que exista da água quente, ou água fria, ou caudal. Ou seja, ele tem aqui um elemento interior cerâmico, onde basicamente faz essa gestão. De salientar também que este termo-elemento é produzido em albergaria à velha. Está bem? Estamos a falar de um produto made in Portugal. Para voltar a colocar, apenas tenho que ter em atenção um pequeno pormenor, que é esta saliência aqui, que tem que entrar num rasgo na parte interior do corpo. Vamos então colocar o termo-elemento. Ou seja, se virem, tem aqui esta reentrância e aqui na parte do corpo da torneira tem aqui um pequeno orifício. Ou seja, eu tenho que seguir esta linha orientativa. Ok? Neste momento já está. Vou colocar na porca de aperto. Usando novamente então a chave tubular de 34. Manualmente é o suficiente e tenho o termo-elemento colocado. Está bem? Para colocar o manípulo, apenas tenho que ter em atenção que a orientação inicial é a mesma do botão de segurança. Está bem? Ou seja, neste caso vou colocar aqui. Volto a colocar o parafuso que faz então a fixação do manípulo ao termo-elemento. E a colocação da tempinha é muito simples. Na parte do manípulo tem três orifícios e eu tenho que fazer coincidir com estas três saliências. Está bem? E temos o termo-elemento montado e a torneira totalmente funcional. Fizemos então a substituição do termo-elemento, como viram com grande facilidade, de realçar que qualquer sistema termostático, qualquer torneira termostática da Grow funciona com qualquer fonte de calor, inclusive esquentadores. Está bem? De realçar este aspecto porque existe alguma desinformação no mercado sobre isso. Por isso, não tenham qualquer limitação a esse nível. Quero agradecer em nome da Grow a oportunidade do desafio lançado pela Roa Merlin. Espero que tenham gostado desta apresentação, que tenha sido proveitosa. Se houver necessidade de mais algum esclarecimento adicional, ou diretamente com a Grow ou diretamente com a equipa da Roa Merlin, estaremos à vossa disposição.